Música Tem garagem que é só a gente É, vai pra aqui, ó Ele tá rodando o farro-sol aqui, é perto ali Oi Se ele bater Se ele bater na gente, eu reparto ele autografando ali, né Pô, esse que tá aqui a frente, ué Eu não fiz nada, viu Que uma hora Na hora que o Felipe bateu No Carlão, ele não conseguiu Eu bati, meu 90% Que isso cochita tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Ô, 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 Adriano, vamo lá, vamo matar Que a gente fez que tá lá É ele ali Maravilha Pensei no jogo, já deu, já me quicado Já por causa da internet Ele tá fudido, é ele Ele tá com a alerta ligada Ele parou lá atrás, ó Ele parou lá atrás Deixa ele, cara Não baixa ele não Ele tá fudido É, aí tem reporta Reporta ele Reporta ele O vídeo Vai passar por cima na ponte, hein Vai rentalar Ô, cês tão indo Cês tão indo pro porto ali, perto de Rostock Cuidado aí, é de 90, aí A 100 tá muito rápido Eu tô com 74% dano e meu caminhão tá rodando ainda Ô, ele tá me pegando Olha o cochita aí, hein Olha o cochita aí Olha o cochita aí O cochita tá procurando Vamos reportar ele Ele bateu no Adriano, pô Deixa ele passar, deixa ele passar Vou reportar ele É, deixa eu reportar ele aqui já Ih, tá ali ali Não reportar, tá ali, ele vai ferrar ele lá Não, vamo fazer uma coisa assim, ó Vamo enganar, vamo chutar ele Chutar ele Ô, Felipe, pra ele Pra mim denunciar ele, eu vou ter que parar Vai entrar Ué, para aí então Cara, ele me lembrou O cara filha da música Ô, Felipe Ô, Felipe Oi Eu vou reportar ele aqui, ó Aperta o tab, mas não dá pra ir em report Ih, eu não sei, cara Não vai aí Certo Ele vem fazendo... Depois reporta Ele é essa Ele tá aprontando Onde é que cês tão aí? A gente tá... Tá por cima No acesso pra... A um público Cê tá atrás dele aí, cara Eu posso tirar da mão aí Ó, meu caminhão já tá com mal funcionamento O da F7 Meu caminhão já era Ó o Coxita aí Tem uma cidade ali na frente Gente, o Coxita tá parado no meio do caminho aí, hein Cuidado Eu já vi, pô Ó, o Coxita aí O Coxita, eu tô até com mal funcionamento Não... Eu ia falar que o seu caminhão já era, hein Ó tô até com mal funcionamento Vai entrar pra direita, hein Ó, cansei você ele no rapaziada Vai entrar pra direita 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 É, vai entrar pra direita Esse Coxita tá fazendo merda Eu vou lá para o truque, né, beleza, para o truque, hein? Ele está seguindo a gente, desviado. Olha aí, eu estou só no ponto vulto aqui, Felipe. Eu também, pô. Eu estou fudido aqui, pô. Vamos para ela na cidade, hein? Ricardo, eu me fecho, lazarento. Eu estou sem motor, mano. É, mas você tem um volante ainda. É, mas eu estou segurando, pô. É, caramba, dá para a minha costa, caramba. Eu já sei que você só tem motor, só. Carregou a bateria de tanta luz que tem. Claro, mas o negócio é iluminado. É, estou ainda conseguindo indo aí. O caminhão não seria montado ainda. O caminhão do carrão está igual o carro do Fred Flintstone, pô. Vai só no embalo, só. É, chefe de alfina. Vai só no embalo. Ele pega um pouquinho e vai no embalo. Vamos parar ali no posto. Cadê o posto? Está aí no posto? Tá. Está aqui no posto. Deixa que ele está guardando. Então, estamos parando por aqui. Vou parar por aqui o vídeo. Falou, pessoal. É, até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Isso aí. E ali na frente, o Adriano. Se não, o nosso amigo Felipe Zópez vai fazer mais um vídeo aí. Isso aí. E por minha parte está terminando aqui, Carlão Costa. Falou, Wesley. Falou aí. Valeu, Carlão. Falou, Adriano. Falou. Falou, Carlão. Falou, Felipe. Valeu. Deixa o cacheto sair. Viu como você está aí, mano? Deixa esse babaca sair. Olha o cacheto. Você viu como você... Desgraçado. Você viu como você... Desgraçado. Beleza. Falou. Falou. Ele não vai sair não, esse filho da puta. Olha uma cacetada ali. Eu não posso que eu estou fodido já. Espera aí, rapaziada. Espera aí. Espera aí. Eu vou atravessar minha carinha até lá. Obrigado. Espera aí, Marcão. Não vai lá não. É que o meu caminhão não pega. Segura aí, Marcão. Segura aí. Deixa eu ver se pega, meu cumprinho. Segura. Meu caminhão. Ah, já se ligou lá, Carlão. Pegou, pegou. Ô, Carlão. Não, mas aí não adianta. Segurou, segurou. F***. 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 Ô, Marcão. Ô, Wesley. Ô, Wesley. Ô, Wesley. Deixa ele atuar no mato. Deixa ele atuar. F***. 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 Ô, Wesley. F***. 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 O filho do macadelo É... Não vai. Bly-menóis não vai dar, não. Ô, já vou gravando aí na PC. Fecha ele aí. Fecha ele aí. Fecha o cochilo. Oh, Wesley. Vai, vai, vai. Ai, ei, 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 ei. Aie refrigerando. F***. F***,arlos. Puxa um pouco pra frente aí, ô. Puxa um pouco pra frente aí. F***. F***. ró, um Goberna. F***. 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 eu tô gravando ai eu vou me ser um coxita vai 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 caramba cadê 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 segura ai pega o coxita pega o coxita vai caramba tumba ele isso aqui que a gente faz com o neguinho sacano não mexe com a gente não nosso comboio tava na moral nosso comboio tava na moral vai tomar no culo coxita vai se fuder deixa eu dar um close na cara dele desse veado aqui ó veado vamos coxita coxita veado seu veado tu não vai sair daqui não hoje lazarinha se você pegou a cor era possível meu caminhão tá com 80% não tá pegando mais não se eles pegam eu vou encher o resto seu palmeço sai bora galera deixa essa merda ai o grupo ó é mas não pode mandar muito não e se não dá ainda nós também né é ai ele se fuder ai ele já largou a carga do do ai é tá fugindo viada não voieri Vem cá, meu melhor zero, eu vou lá Ah, meu meu caminhão quebrou, ah, não Ai, ai, ai Olha ele aí, olha aí Uh, ui Virou uma aguça Olha ele lá Pega ele lá Cadê o Cochita, cadê? Ele lá, ele lá, ele lá, pega ele Vamo lá, vamo lá Ta fugindo, ta fugindo Agora Ta fugindo ele Fugiu, gayzão, seu viado, vai tomar no cu. Porque o caminhão dele não para, mano. Tá fugindo ele, vai tomar no cu. Eu tô filmando, pô, vai tomar no cu, seu babaca. Tô indo pra filmar aí, vai lá, vai lá, vai lá. O ex atrás dele. Vai que eu tô filmando, tô filmando, tô filmando. Vai com o coxito, a coxito. Ele tá indo pra estrada, ele. Ele vai embora. Fugiu, babacão. Fugiu, mulherzinha. Ele vai voltar pro posto aqui, ó. Bora, galera. É que meu caminhão não tá pegando, rapaz. Ele tá voltando, ele tá voltando. Vou matar ele agora. Agora é comigo. Pega ele aí, pega ele aí. Pega ele aí, eu vim arrumar meu caminhão, rapaziada. Caramba. Dá na cara dele, dá na cara dele, ó filho. Ah, aí tá bom, né? Ô coxito. Pega o coxito aí, mano. Ó o coxito de volta aqui, mano. Pra pegar a carga dele. Não, velho. Tranquilo, rapaz. Eu vou voltar, vou voltar. Eu tô no caminhão, mano. Eu tava quebrado. Agora eu voltei. Tá tirando um sal da nossa cara, mano. Ele vem pegar a carga dele. Ó o marcão vindo ali. É, meu caminhão não anda mais. Ó o marcão vindo ali. Vai. Quer pegar, quer pegar a carga. Vai. Que coxito. Pô, o caminhão dele tá com mod, hein. O caminhão dele tá com mod, desviado. É melhor você clicar em 100 e voltar 100% quando continuar moendo ele. É, mas não adianta, até eu voltar vai tomar nada. Ele tá com mod, não é possível, gente. A mãe dele é pra que ela achou a caminhão lá pra poder ir. O meu caminhão não pega, mano. O caminhão tá quebrado. O meu também tá tudo fudido já. Ele fugiu? Ele tá aqui no post novo. É que eu tive que dar F7, meu cara me deu 100% de dano. Tanto que eu bati no nosarinho. Você tá em cidade, Lu. Não, mas vamos tudo, mano. Nós estamos aqui na posta aqui. A mãe de coxita, né? Para esse caminhão dele, mano. Vou dar F7 aqui também. E o nome? É, aqui é perto do hambúrguer aqui, tá ligado? Ah, tá. Sentido do Rostock. É que a gente tá vindo, nós estamos sacaneando um cara que veio sacanear nós, irmão. Nós já chegamos aí. Cadê o, cadê o... Quer dizer, se eu chegar... Cadê o posto? Eu fui, foi pro hambúrguer. Eu já era. Ai, 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 ai.